Olá, então eu resolvi fazer essa introdução pra todos os vídeos Essa aqui é uma série, tá? De tutoriais de um projeto de jogo de detetive que tá sendo criado, tá? Tanto pra computador normal quanto pra Raspberry Pi Com um emulador com botões, tá? Que vai usar o GPIO E aqui é mais um vídeo da série Então se você caiu aqui de paraquedas Vai procurar a playlist completa que tá no meu canal Ou se não vai no link aí do GitHub Eu vou deixar o link do GitHub e da playlist aí Sempre nos comentários de todos esses vídeos Por isso você caiu aqui de paraquedas Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação Assim você consegue entender o que tá acontecendo aqui Porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior Então agora vamos pro vídeo Oi pessoal, então agora a gente vai começar a falar da interface do TechInter E a gente vai construir... O que a gente vai fazer basicamente pra não ter que reinventar a roda É trabalhar em cima do que a gente criou pra interface pro computador Por isso que eu pedi pra você assistir primeiro a do computador E eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou montar a lógica, tá? De como a gente vai estar recebendo os inputs, né? Como que ele vai estar alterando as telas com o input que a gente recebe Com a linha de comando Por que que eu vou fazer isso? Dois motivos Motivo principal é variáveis que eu posso controlar O botão pode não tá conectado, pode não tá lendo direito de PIO Pode tá com problema E se eu uso o botão diretamente eu tô inserindo outras variáveis Ou seja, pode não tá funcionando o meu código Não por um erro do código, mas por um problema eletrônico Por um problema de botão, tá? De que tá com mau contato ou algo assim Então primeiro eu deixo meu código redondinho Tá? De visualização, tudo Com ele funcionando, tá? Redondinho Para que depois eu teste os botões Eu teste com os botões Eu insiro os botões Para que aí Se der algum problema Eu já sei que o que eu tô lidando é problema de botão E não problema de lógica de código De não tá vindo a tela Porque ele não tá entendendo que ele deveria vir a tela A segunda razão um pouco mais prática é Eu Para mostrar o Raspberry Pi pra vocês, né? Vocês viram Eu tenho que ligar ele na placa de captura, tá? E eu tô percebendo que a minha placa de captura, tá? Quando eu tento usar um negócio que eu tava usando antes Por exemplo, quando eu tava ligando na TV e no display de set Que é um divisor A placa de captura já não entende Ela já não gosta daquilo Ela disse que não tá vindo nenhum sinal Então eu acabo tendo que olhar a tela do Raspberry Pi Através do monitorzinho de que eu tô acompanhando do ABS E fica muito pequeno pra mim Então você até pode estar vendo bem Mas pra mim fica pequenininho Então o que eu vou fazer É eu vou mostrar o código todos pra vocês Aqui no Windows ainda Pra eu poder mostrar direito pra vocês E daí eu vou passar pro Raspberry Pi Vou testar tudo certinho E aí Quando eu for gravar Eu vou mostrar O que eu fiz Para pegar os botões Mas eu não vou precisar estar digitando Entendeu? Então se eu não tô Precisar estar digitando Eu consigo Visualizar melhor o que eu tô fazendo Porque já vai estar tudo digitado Eu já vou ter Deixar Tô com o programa prontinho Que eu criei No monitor grande Mas às vezes Quando eu tô explicando A grande lógica Eu preciso Poder fazer Que nem eu fiz ali De dividir a tela Pra vocês E tudo mais E se eu fizer isso Aqui no OBS Eu vou ver o OBS Já ocupa um grande espaço Já diminui Eu não vou conseguir ver direito As coisas que eu tô fazendo Pra poder mostrar pra vocês Então não estranhe Que você ainda vai estar vendo o Windows Tudo bom? Então vamos pra próxima aula?